o coleiro responda deu merda nos abrigamos dentro de um castelo mas acabei separado da bebê interferência de sinal agora deu ruim e aí pessoal tudo bem que eu ia falar para vocês estamos aqui no capítulo 8 de Resident Evil 4 Remake eu vou pedir um de início aqui se vocês puderem deixar aí aquele like e se inscrever no canal ajuda bastante beleza e vamos lá então né a Ashley se separou da gente agora vamos ver como vamos achá-la de volta né deixa eu dar uma olhada o que ele tem por aqui o o o o o o o o olá estranho deixa eu ver se eu consigo combinar aqui agora eu quero um azul vou segurar até eu pegar o azul tem que ser 3 de 3 azul e amarelo eu vou segurar mais um pouco aqui boas vindas tenho raridades a venda está estranho humm 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 está melhor esse aqui impressionado Ué, nossa técnica é assim mesmo. Que tal esper... Não se preocupe, eu faço com certo também. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Sem os fundos necessários, não dá para fecharmos negócio. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito vos gol de sempre. Agora a gente colocou um coletão brabo, viu, mano, nele. Agora fica sinistro, viu. Não, 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 não. Hum, aceito dos caras, mano. Ô, louco, velho. Ó, sinistro, viu. Que sinistro. Ó, nunca mais. Não abre. Tô trancado. Tô trancado. Tô trancado. Tô em sono aqui, mano. Eu vou achar uma camisinha no seu revido lugar, pois eles são mesmos. Os caminhos revelados. Esse medalhos azul, mano. Esqueci de arrebentar esse. Glória a as Plagas 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 Ata que querendo aqui. Ata que querendo aqui. Ata que querendo aqui. Tchau. 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 Dá pra derrubar esses lustres em cima dele. Ninguém sabia. Estátula. Estátua de pedra. Onde que tem estátua de pedra que é atrás aqui que eu não vi? Não dá pra voltar lá pra cima, mas não. Ah, tem que colocar alguma coisa aqui. Tchau. 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 O que a gente veio aqui é só para dar essa volta então. Ah não, só para juntar aqui também. Pode parar por aí, Leon. Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de seis anos essa é uma bela saudação. Você não parece surpreso. Interessante. Queria fazer uma captura de tela. Tem duas facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Nada mal. Bem elegante. Trabalhando para quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Deixe a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva para me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe? Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Seria misteriosa B. A B. Obviamente tem que ter a A por aqui, né? Não só eu fazer isso. Tiroque. A C. Tiroque! 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 Que estranho Agora esse puzzle aí é foda, mano, ele não deu nenhuma dica pra gente, como assim? Então, vamos lá. Isso deve bastar. Beleza, preciso achar a Ashley. É um poema, velho. É um poema. Será que essa chave abre o baú? É um poema. É um poema. Que habilidade é essa? É um poema. Caraca, velho. O que foi isso? É um poema. Ou só a melhor mercadoria. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir. Fuzil, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boas-vindas. O que vai cobrar? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolher fácil, parceiro. Escopeta semi-automática. Boas-vindas. Vai ser isso, então? Deixa eu ver quanto que tá valendo essa daqui. O luxo não faz diferença. Tchau, preço. Bom, é nossa escolha desse vídeo. Essa aqui, ó. Tá valendo 35 mil. Será que eu consegui comprar? O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Ah, essa arrebenta tudo, parceiro. Só vai sobrar, cara. Beleza. Posso ajudar com o outro mais? Se quiser sobreviver lá fora, nota o final equipamento. Pronto. Como você queria. Vai ser isso, então? Falta dinheiro. Estranho. Boas viagens. Isso. Boa noite. Eu vou brincar legal com esses trens, viu? Eu vou brincar legal, filho. Vou mandar um save aqui. Ah, caro, senhor Kennedy. Parece que você perdeu sua amiga. Para ela te encontrar uma vez já bastou. Que inconveniente. Tem alguém aqui perto? Aqui, mano. Ah, por isso eu estou ouvindo um barulho. E aí? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Teste. Que bom. Teste. O que é isso? 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 O que é isso?